Boa noite, pessoal. Eu vim trazer um vídeo que eu sei que vocês gostam muito, que é vídeo de reposição de comprinhas. Eu tava precisando repor algumas bolsinhas de bichinho amarela, né? Porque eu gosto de deixar a parede de bolsinha bem colorida. Então, eu tava precisando bolsinha de bichinho amarela, que tinha acabado, alguma reposição das minhas bolsinhas de frutinha, e tava precisando de pôr uma mochila lá, porque eu vendi uma mochila essa semana, e as mochilas maiorzinhas eu gosto de vender e repor mochila. E também eu pedi pro meu esposo trazer relógio, porque o último vídeo de relógio que eu mostrei pra vocês, eu tô vendendo bastante, graças a Deus. E aí, o único de menina que ele tinha trazido também eu vendi. No dia que eu coloquei na loja, que eu cheguei na loja, eu vendi. E aí, eu pedi pra ele trazer mais de menina e bastante de menina, né? E aí, dessa vez, ele só trouxe mais dois de menino, e também eu precisava de embalagem. Aí, eu vou tá mostrando pra vocês tudo que ele trouxe hoje, tá bom? Ó, bolsinha foram essas. Aí, eu vou mostrar. Eu tava sem bolsinha amarela de bichinho. Eu só tava com a de frutinha de abacaxi amarelinha, né? Mas de bichinho eu tava sem. Aí, eu pedi pra ele trazer esses dois patinhos. Essas etiquetas, eu arranco elas, ó, e coloco... Com esses negócios, esses ganchinhos, ó... Eu coloco a minha tag, a minha própria etiquetinha, eu coloco nas bolsas. Aí, essas etiquetas aqui, eu arranco. Ó, que bonitinho. Não, nem uma semana só eu vendi três. As três de patinho que tinha amarelinha, eu vendi. Aí, eu pedi pra ele, como não é, é... Compra grande, é só uma reposiçãozinha. Aí, eu pedi pra ele trazer duas de patinho. Aí, ele me mostrou, ele tava lá na loja, ele me mostrou essa aqui. Roxinha, ó. É um cachorrinho sem topéia, ó. Ó, que gracinha. Aí, ele trouxe uma dessa aqui. Que bonitinho. Aí, dessa ele trouxe só uma. Aí, de frutinha, eu pedi pra ele trazer uma bebê, porque eu tô com três dessa na loja. E aí, eu gosto sempre de ter quatro. Aí, eu vendi uma essa semana, tem uma na sexta, né, que é pro sorteio do dia 12 de outubro, dia das crianças. Eu coloquei uma dessa cor na sexta, e eu tava com três na loja. Aí, ele trouxe uma dessa aqui pra repor, porque eu gosto sempre de ter quatro. Aí, essa aqui sai bastante, ó. Essa sai bastante. E aí, eu pedi pra ele trazer duas. Eu acho que eu tenho uma cinco na loja, mas essa sai muito. Aí, eu pedi pra ele trazer duas. Eu tenho, acho que cinco ou quatro dessa. E mochila, eu pedi pra ele trazer só uma, por enquanto. Aí, ele trouxe essa aqui, ó. Olha que linda. Essa aqui, eu não tinha trazido ainda. Ela é muito bonitinha. Só esse chaveirinho, que é meio estranho, mas eu acho que é o rabinho dele, né, ó. Uma cliente comprou uma mochilinha assim, parecida com essa. E aí, ela não gostou do chaveirinho. Aí, ela comprou um chaveiro e pediu até pra me jogar esse fora. Aí, eu joguei esse fora e ela comprou um chaveirinho e colocou. Olha que bonitinha. Eu acho que é o rabinho dele, né? Aí, de relógio, ele trouxe, ó, da Patrulha Canina, que ele ainda não tinha trazido. Ele trouxe só dois de menino e são esses, da Patrulha Canina. Aí, ele trouxe, agora os de menina. Aí, ele trouxe esses dois da LOL. Que bonitinho. Aí, ele trouxe esses dois da Minnie, que eu fiquei apaixonada, achei lindo eles, ó. Ó, lindo, né? E ele trouxe esses dois das princesas. Eles são digital e eles são com projetor. No final desse vídeo, eu vou deixar projetando de cada um deles, pra vocês verem melhor. Aí, das princesas foi esse. E aí, eu pedi pra ele trazer papel de presente pra mim, porque eu tô sem. Pra relógio de menino, né? Aí, ele trouxe esse aqui. Vem com 50. E esse aqui é um unissex. E dá pra pôr faixinha de bebê, coisinha pra bebê. E os relógios de menino também. Ó, que lindo. E trouxe pra mim esses ganchinhos. Eu não sei o nome deles. Ó, pra mim poder pôr as minhas etiquetas. Mostrar um. Ó. Aí, enfio aqui, né? Ó, milagre. Pra eu poder pôr as minhas etiquetas. Então, foi isso. Eu dou esse papel de presente. E um saco desses ganchinhos. E aí, as comprinhas foram essas, né? Não é compra grande. É só uma reposição pra não ficar sem. Pra ir tirando e colocando. Agora, eu tenho o meu estoque lá na loja. Eu consegui arrumar um espacinho pra fazer um estoque. Então, eu tô tirando direto do estoque. Não tô nem tirando de prateleira, nem nada. Tô tirando direto do estoque. E aí, eu vou... Pra não deixar o estoque sem, né? Aí, eu tô sempre repondo. Pego um trocado e eu tô sempre repondo. Então, essa foi a reposição dessa semana. Aí, agora eu vou deixar um videozinho mostrando os relógios, o que o relógio faz, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Tá bom? Que Deus abençoe nosso trabalho, nossa família, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Eu apaguei a luz e vou mostrar pra vocês, ó. Aí, vai virando. E vai tendo outros personagens, ó. Ó, esse é da Patrulha Canina. Agora, vou mostrar os outros pra vocês. Esse é da LOL. É que tem que saber controlar aqui. Esse é das princesas. Ó. Agora, esse é o da Mini. Tá vendo, pessoal? Que legal. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Um beijo a todos. Tchau, tchau. Obrigado.